Um novo salão está surgindo, o Salão do Scooter. Salão do Scooter prestigia o novo AMB. Evento tem por objetivo promover debates sobre a mobilidade urbana e a tendência de expansão do uso de veículos elétricos de duas rodas no país. O Salão do Scooter está programado para o período de 13 e 16 de outubro do novo Distrito AMB, o antigo pavilhão de exposições da zona norte da capital paulista, agora inteiramente repaginado e modernizado. De acordo com os organizadores, será um evento interativo, oferecendo a possibilidade aos visitantes de pilotar os modelos expostos em duas pistas, especialmente desenhadas para a utilização dos scooters, sendo uma exclusiva para os modelos elétricos e outra para os movidos por motores a combustão. O interessado na pilotagem terá de portar seu próprio capacete, estar calçado com tênis ou sapato fechado e ser habilitado na categoria A. Serão mais de 20 expositores entre as montadoras de veículos de duas rodas e fornecedores de motopeças, acessórios e equipamentos para o piloto e a moto, incluindo capacetes, vestimentas, luvas e calçados. Haverá também shows de rock ao vivo, com bandas de renome que se revezarão no palco do evento. O segmento de scooter é o que mais cresce no país, respondendo hoje por 35,2% das vendas de veículos de duas rodas no mercado brasileiro. Também é alta a venda de motos e motonetas elétricas, que totalizaram, de janeiro a agosto deste ano, 4.670 emplacamentos. O Salão do Scooter promoverá um ciclo de palestras direcionando em parte ao setor profissional, em outra parte, ao público interessado, abordando temas como os desafios da mobilidade urbana individual, presente e futuro, qualidade de vida e autonomia e como preparar a cidade para conviver com veículos de duas rodas. Reflexão sobre a ocupação da via pública. O evento funcionará na quinta-feira, dia 13, das 16 às 22 horas, e na sexta, dia 14, das 14 às 22 horas. No sábado, dia 15, e domingo, dia 16, abrirá às 14 horas, com encerramentos programados, respectivamente, para as 22 e 20 horas.